Vamos lá Te enquadra total? Boa tarde, boa tarde Pessoal, boa tarde aí pra esse bandido do Pé do Cabral Pé do Cabral, aqui é o subterente bombeirei Aquele que você mandou preguer em Bangu 1 Aquele que você excluiu, o 31 anos de bombeiro Agora você tá aí, ó, preso, agarrado Brevemente você vai pro presídio federal, RDD Igualmente você me colocou Eu e mais três companheiros, seu bandido, canalha Agora chegou a sua vez Não adianta, seu advogado não vai conseguir Não vai conseguir anular sua transferência O seu lugar, Cabral, é no presídio federal Acabou a moneza, acabou a moneza Pé do Cabral mandou retornar esse presídio exclusivamente pra você Pra você e pra sua quadrilha, seu bandido Agora acabou a moneza Vai encarar o presídio federal, RDD 22 horas das 24 horas Trancado numa cela, Cabral Acabou a moneza, Cabral Agora você vai pagar tudo o que você fez no estado do Rio de Janeiro Todas as mazelas que você causou aos servidores públicos e à população do estado do Rio de Janeiro Hoje é dia 28 de outubro, Cabral Hoje é dia do servidor público Os servidores públicos estão amagurando tristeza Mas elas, famílias ali, inutadas por conta de tudo o que você fez aqui no estado do Rio de Janeiro Centenas de policiais assassinados Você é um bandido Você é o chefe dessa ocria, Cabral Mas agora acabou A justiça foi feita Você vai pagar tudo Já tem três condenações Faltam mais três Você já está com 72 anos de cadeia, Cabral Acabou pra você, seu bandido Bandido Canalha Aê, valeu Aê, cabrão Vamos dar cadeia, Cabral Chegou um carrão preto ali Acabou, vai dar falta Obrigado